Dos itens da cesta básica, o arroz e o óleo foram os que mais tiveram alta no preço. Hoje se paga em média de R$ 25 a R$ 27 por um pacote de 5 quilos. Procons de vários estados já se mobilizam para notificar supermercados. Desde o começo do ano, a saca do arroz de 50 quilos teve um aumento de 116%. Com a alto consumo, já começa a ser repensado pelos consumidores. Ai, Deus me livre, tá um absurdo, né? E tá pensando em substituir ou não? Tem que consumir mesmo? Mas o arroz não tem o que substituir, né? Não tem, né? Mas o mercado tá dando desespero, pelo amor de arroz, feijão, tudo se vai lá, tá um absurdo. Se fosse pra você colocar um preço aí ideal no pacote do arroz, quanto você sugeriria? No máximo uns R$ 15,00, né? Ou até R$ 25,00, até R$ 30,00 só o pacote de arroz. Duro que tem, que como você disse, tem que consumir. Tem, tem jeito, né? Tá difícil substituir? Tá, porque o macarrão você também não come um dia, dois dias, já não vai mais, né? O arroz já não, arroz todo dia você come, todo dia você tem vontade, não enjoa, né? Acho que é um absurdo, né? Porque tudo que você vai no mercado hoje tá tudo caro. O arroz, o pacote tá quase R$ 20,00. E o leite, que nem eu compro leite pro meu filho, duas caixas de leite, tô pagando R$ 80,00 e pouco. Tá tudo um absurdo, né? E você pensa em substituir o arroz devido a essa alta de preço ou não? Vai continuar consumindo? É, se desse até pra me substituir, até que eu podia. Mas só como que é, na minha casa saiu meu marido, aí dá pra ir mantendo, né? Então, por enquanto, tá mantendo o gato. É, por enquanto tô mantendo, né? Porque trabalhei, eu trabalhei ele. O preço num pacote de arroz aí aceitável seria em torno de quanto pra você? Eu já cheguei a comprar até R$ 9,99, né? Até R$ 8,00 e pouco também já comprei, mas agora tá um absurdo, hein? Tudo no mercado tá um absurdo, né? Um absurdo, um absurdo. E notou diferença em outros preços também no supermercado? Muito, o leite, o arroz, o feijão, tá tudo muito caro. E você pensa em substituir, às vezes, o arroz por algum outro produto? Tem como? Ah, é difícil, não tem como, né? A gente, brasileiro, gosta de arroz e feijão, então não tem como. Carne ainda você dá um jeito, mas o arroz e o feijão é difícil. E qual seria, né, na sua opinião, um preço aí justo pro pacote de arroz? Ah, eu falo até um tempo atrás, você pagava R$ 12,00. Essa semana eu fui comprar, eu paguei R$ 25,00. A diferença é muito grande. Muito grande. Não tem como substituir? Não tem, não tem. Vai ter que se adaptar a esses novos preços? Então, é o jeito, né? Ou comer uma batata e ver o arroz, alguma coisa assim, porque não dá, né? É um absurdo. Além do arroz, o consumidor percebeu um aumento em outros itens, como o tomate com 12,98%, do leite longa-vida com 4,84%, das frutas com 3,37%, das carnes com 3,33% e o arroz com 3,8% em agosto, que acumula uma alta de 19,25% no ano. Já o feijão, dependendo do tipo e da região, teve uma inflação acima dos 30%, segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE.